O Jesus consertou A minha vida é sua vida, amém? Fala pro irmão que está do seu lado E Deus tem vitória pra você Mas fala com convicção, com fé Fala sorrindo Deus tem vitória pra você Deus tem vitória pra você Deus tem vitória pra você Fala sorrindo Deus tem vitória pra você Deus tem vitória pra você Fala sorrindo Fala sorrindo Deus tem vitória pra você Escuta Falta lugar pra descansar É muito espinho pra pisar A luta é tão grande Só fui nas noites sem dormir Você chega a pensar assim Será que Deus me esqueceu? Mas Deus está vendo O Deus sofrimento E vai te ajudar Pode seguir aí em frente No tempo de Deus Sua bênção vai chegar A dor Deus tem vitória pra você Deus tem vitória pra você Passe o que passar Não pare de adorar Deus tem vitória pra você Segura, 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 segura Olha pra alguém Olha pra alguém Eu vou olhar pra alguém Que eu quero que você Declare na vida dele Deus tem vitória pra você Deus tem vitória pra você Passe o que passar Não pare de adorar Não pare de adorar Deus tem vitória pra você Mais uma vez Deus tem vitória Deus tem vitória pra você Passe o que passar Não pare de adorar Deus tem vitória pra você Eita glória Eu creio Eu creio Que Deus tem vitória pra mim E pra você